Por que blindar seu carro pode ser a melhor decisão em áreas de alto risco? Conforme Rômulo dos Santos Gonçalves, em um mundo cada vez mais marcado pela violência e pela insegurança, a proteção pessoal se torna uma prioridade para muitos. As áreas de alto risco, frequentemente associadas a crimes violentos e altos índices de criminalidade, têm levado pessoas e empresas a buscar alternativas eficazes para garantir sua segurança. Quer garantir a segurança das pessoas que ama no momento em que estão se locomovendo? Continue assistindo e saiba como a blindagem de veículos pode ajudar. A blindagem de veículos oferece uma proteção inigualável contra ameaças externas, como assaltos e sequestros. Com vidros resistentes a impactos e estruturas reforçadas, esses carros se tornam verdadeiros refúgios em situações de perigo. Além disso, a tranquilidade que um carro blindado proporciona é um aspecto muitas vezes subestimado. Saber que se está seguro enquanto se transita por áreas de risco pode transformar a experiência de dirigir em um momento mais calmo e controlado. Pessoas que vivem ou trabalham em regiões com altos índices de criminalidade são as principais candidatas a considerar a blindagem de seus veículos. Empresários, políticos e celebridades são frequentemente alvos de ameaças, tornando a proteção de seus deslocamentos uma prioridade. Ainda, as famílias que residem em áreas consideradas perigosas também podem se beneficiar da blindagem, garantindo a segurança de todos os membros durante as viagens. O investimento em um carro blindado pode ser significativo, variando conforme o nível de proteção desejado e o modelo do veículo. Os custos vão além da blindagem em si e é importante considerar também a manutenção e eventuais reparos que possam ser necessários ao longo do tempo. Por isso, é essencial avaliar o custo-benefício de tal investimento, considerando a segurança proporcionada em comparação com os riscos envolvidos. Em resumo, como ressalta o entusiasta Rômulo dos Santos Gonçalves, a necessidade de carros blindados em áreas de alto risco é uma questão que não pode ser ignorada. Com a crescente violência e a insegurança em diversas regiões, proteger a si mesmo e a sua família deve ser uma prioridade. Os benefícios da blindagem, que vão desde a proteção física até a tranquilidade emocional, tornam essa opção muitas vezes necessária.